Homem-Aranha trollou o carro da Gwen no GTA V e parece que pra isso ele vai usar uma britadeira! Então fica no vídeo até o final pra conferir essa história super maluca e divertida e bora lá! Nossa senhora! Ai, ai, ai! Pera aí! Então, olha assim ó, a roda gira assim ó... É assim que a roda desse carro gira... Gwen! Homem-Aranha aqui... O que você tá falando com esse cara aqui, hein cara? Eu creio, eu creio! O que você tá querendo com a minha namorada? Ai amor, não faz isso! Ai meu Deus do céu amor! Eu tava explicando das rodas do carro que elas giram assim ó... Uou, olha! Gwen, você comprou um carro irado! Sim, só que tem uma coisa... Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir... Eu nunca mais chegar perto dele se eu... Ah, eu mereço aí fora! Você é um cara muito louco pro carro! Por favor! Não, agora eu vou testar... Eu vou testar a roda de neve! Nossa! Gwen, calma Gwen! Me empresta um carro por favor, deixa eu só dar uma voltinha Gwen! Sabe a volta que você vai dar? Uma volta pra comprar outro carro pra você, porque eu vou esmultir! Não, 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 não! Ah, que raiva! Papai, 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 papai! Ah, bebê, bebê, aranha? Fala pra mim, o que que tá rolando? Eu tenho que ver uma coisa! O meu pai sendo humilhado pela minha mãe! Eba! Papai, você não cansa não! Tá filho, tá? Sua mãe realmente não deixou dirigir o carro novo dela! Papai, olha a briga dos cria, papai! Olha, olha, a galera tá brigando! Papai, vai fazer alguma coisa com o seu homem aranha, papai! Eu não vou fazer nada, deixa eles brigarem! Olha! Não, papai! Caralho! Papai, que 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 que... Olha os dancers, eles tão batendo no bombeiro! Papai, eu acho que a gente... Ô, tá filmando ali, ó! Papai, cena é épica! A população se revoltou! Tá, olha só, bebê-aranha, vamos fazer o seguinte... Eu tenho que trollar a sua mãe de alguma forma, você tem alguma ideia? Isso mesmo! Você poderia trollar o carro dela, já que ela não gosta que encoste naquela porcaria! Ah, boa, bebê! Mas como que eu posso trollar aquele carrão? Papai, eu fiquei sabendo do plano secreto do Duende Verde de construir uma mega britadeira! Isso tudo tá no escritório dele! Então você deveria pensar nisso! Legal! Eu posso roubar uma britadeira e... Massacrar o capô do carro da Mulher-Aranha! Ah, tem uma condição! Eu vou querer dirigir o carro! Quer dirigir o carro? Chega aqui! Quantos anos você tem? Três! Não! Você vai querer dirigir o carro, seu infeliz! Bora pro escritório do Duende roubar essa britadeira! Meu Deus, eu tô aqui! Tá, o escritório do Duende Verde tá ali! A britadeira! Duende Verde! Com a brincadeira secreta! Agora eu vou deixar ela aqui, porque ela quebra todo o panterote! A britadeira está logo ali! É só eu pular e coletar essa parada! Mas ele não pode me ver! E aí, calma! Esse escritório do FB foi roubado pelo Duende! Agora eu vou fazer um xixizinho aqui! Ótimo! Beleza, eu vou tacar uma bolinha lá dentro da porta pra ele entrar lá e não me ver! Aqui! Pronto! Ah! Que barulho foi esse? Tem rato aqui! Cadê o rato? Aqui, aqui, aqui! Eu já falei pra acabar com o rato aqui! Pega a britadeira! Deixa eu pegar, deixa eu pegar! Beleza, peguei, peguei! Minha britadeira! Minha britadeira! Duende! Minha britadeira! Ai, caramba! Minha araia! Volta aqui! Ah! Volta aqui, Minha araia! Volta aqui! Fuga, Duende! Não, nunca, 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 nunca! Tchau, otário! NÃO! Yeah! Uou! Ai, pode não! Ai, ó! Tá! Agora é só eu encontrar onde está Gwen! É isso aí, senhor! É trevo de quatro folhas, é! Uou! Legal! Vamos encontrar Gwen! Aguenta ali, ó! Aqui! Agora eu vou poder curtir no cyberbar? Peraí, deixa eu ligar o meu alarme pelo celular? Pronto, ninguém vai mexer no meu carro! Vou aproveitar no cyberbar! Legal, legal! Agora é só a gente britar o carro dela! Aqui! Vamos lá, deixa eu subir aqui em cima do capô dessa chimbica! E galera, agora vai ser a coisa mais irada que vocês vão ver no mundo inteiro! Exatamente! Olha só o que o Homem-Aranha está fazendo com o carro dela! Olha isso! Uou! Aí, Gwen! Ah! O alarme do meu carro está tocando! Olha só o que eu faço com o seu carro! Sai do meu carro! Infeliz! Sai do meu carro! Sai, sai, sai! Ai! Não vai britar mais nada, seu otário! Então, eu vou fazer isso aqui, ó! Toma! Você me paga! Seu carro virou essa sardinha aí, ó! Ah! Parece que a Mulher-Aranha, a Gwen, acabou de comprar mais um carro e vai ser outra vítima da nossa incrível britadeira! Ah, acabei de comprar esse carro! Ah, e olha como ele é lindo! Ele é vermelho e preto! Gastei todo meu auxílio e minha poupança! Aqui, vamos lá de um minutinho! Oh, Minha Aranha! Eu estou te vendo! Eu vou pra luz daqui, sem você me pegar! Spider-Moto, volta aqui! Nunca que você vai estragar meu carro! Eu vou britar este carro até o protetor de cárter! Não, nunca, Minha Aranha! Rainha, mais rápido que essa sua moto velha! Ah, nunca! Volte aqui, Gwen! Eu vou destruir o seu carro com a minha britadeira mágica do Duende Verde! Nunca! Ai, não, 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 não! Ah, não, para de atirar, Minha Aranha! Toma essa! Bom, você não vai fugir de mim, Gwen! Não vou sim! Nunca que você vai me pegar no Paralelepip do Cloto de Ganonha! Volta aqui, Gwen! Ah, nunca! Ai, caramba! Ela é muito boa! Ai, bati! Droga! Moto Aranha! Cheguei! Toma essa! Não, não, não! Para de atirar, para de atirar! Não, não, não! Você está lá com o Beleleu! Não, 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 não! Sai do carro! Pula! Ai, o que é que eu ajudei? Ai! Pronto, ataquei ele! Ah! Ah! Galera, os caras do Motão Clube estão atirando nela! Ah! Olha! O carro vai escudir! Não! Não, 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 não! Olha isso! Eu sei o que eu posso fazer! Ah! Aí, Gwen! Ai! Ai, golpei na sua mãe! Corre, aranha! Corre! Corre, do Motão Clube! Me ajuda, do Motão Clube, por favor! Gwen! Gwen, a gente vai ter que se unir para derrotar os caras do Motão Clube! Meu Deus! Toma essa! Seus bandidos! Toma! Calma com isso, amor! Toma! Aqui, todos nós estamos uma família! Aqui, toma! Uhul! Toma essa! Toma! Toma! E essa! E essa! E essa! E essa também! Ah! Peraí, eu acho que foi todo mundo, Gwen! Foi! Gwen, eu acho que nós damos uma boa dupla! A dupla aí, ó! A dupla na sua cabeça! Você estragou meus dois carros, aranha! Mas, Gwen, me desculpa, mas eu acho que nós damos uma boa dupla! Isso tudo foi porque você não deixou! Você foi egoísta e não deixou dirigir seu carro! Hum, eu acho verdade! Eu fui meio mal! Me desculpe, mas você vai também ter que pedir desculpa pelo carro que você explodiu! Me desculpa também, Gwen! Obrigada, meu amor! Agora a gente vai comprar um carro de leve junto! Tá falando baixo por quê? Uou! A roda do carro é esse de olho! Ai, você é muito divertida! Tá, agora bora comer um sorvete! Vamos!